Oi gente, rapaz e senhor! Tudo bem com vocês? Olha só, mais um vlog agora pro canal aqui. Primeiramente, se inscreve aqui que esse canal é novo. Deixa seu like, deixa comentário, compartilha. Ajuda a gente a bater uma meta de mil inscritos. Hoje nós estamos saindo pra cidade de São José dos Campos. Nós temos uma agenda. Nós vamos tentar mostrar um pouquinho de como que é, né Juliano? Vamos mostrar, vamos ver, né? Porque às vezes é uma surpresa. A gente nunca sabe como que vai ser. Mas é... Quantos quilômetros de distância da nossa cidade? Quase 400 quilômetros. Então acompanha a gente nessa viagem, hein? Vamos lá. Tem quanto tempo isso aqui tá desse jeito? Pelo amor de Deus, velho. Tem, velho. Eu tenho anos já, velho. Tem mesmo. A gente tá aí com essas maninhas meio da rua. Olha lá. Assim, assim. Pra mim, quanta boi aqui andando. Indo em geral, é de jeito. É, não vai parecer uns boi, uns cabritinhos aí, né? Mostra pra vocês. Parece um ali, mas coitado. Ela era feia. Não tem o que mostra aí, não. Grave, né? Mostra pra vocês, tá? Carma aí. Eu não posso comprar remédio de gripe, senão você dorme. Pois é, você que tá doente, vai lá comprar pra mim. Vai comprar a Loura Tadinha, porque esse nariz seu não arruma nunca. Ah, não, gente. Vai, pode ir ali. Vou ir buscar remédio pra arrumar seu nariz. Vai lá arrumar aí, ó. Bom, não é fácil, não, gente. Você vê o que que eu passo. Nosso Deus. E aí, comprou? Comprei. O que que você comprou? Comprei Loura Tadinha pra ver se arruma seu nariz, porque... Só Jesus na calça. Para pra isso, o que que eu tenho? O Juliano, ele é alérgico, aí tem rinite, gente. Congestionar o nariz, escorre o olho. Aí fica chorando, me engano, viagem inteira. Gente, deixa eu te explicar. Eu tô tentando, lá de casa até aqui, chegar na destino, né? Tentar mostrar alguma coisa engraçada pra vocês. E eu não tô conseguindo. Então, tudo que eu mostro, tudo que eu vi que dá pra mostrar, eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha como é que eu achei aqui. Vocês veem que não tem nada, não faz sentido nenhum. Olha a criatividade dos caras. Aí, gente, o que que eles fizeram? Pegaram uma pedra. Fizeram um corte, né? Desenharam um boizão. Conta o tamanho do boi, aí. Rando com esse bambu daqui, né? Esse bambu que tá fazendo aqui. Aí, ó. As coisas que eu... Coitada, tá meio zaroia lá. Oi, Diego. Não tá batendo muito bem na cabeça, não. Sei que você encontra de Minas Gerais, que eu encontro de tudo. Vou mostrar mais pra vocês. Tudo que eu encontrar, eu vou mostrar. Ê, gente. Vamos passar por um caminho aqui pra tentar economizar um dinheirinho, né, Juliano? Lascamos. Lascamos. Só curva. Só curva. Vocês não têm noção. O estômago aqui, ó, já tá cheio de borboleta, gente. Tô dando até enjoo já, de tanta curva. É a vida, né? Barato sai caro. Barato sai muito caro. Vou tentar mostrar um pouquinho das curvas. Na próxima vez, a gente vai voltar pelo Fernandes. Verdade. Na volta, a gente vai voltar pro outro caminho. E o que acontece com a viagem? Parece que a gente anda, 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 anda. E não chega e não anda nada, ó. Ó, a situação aqui é só curva. Anda um pouquinho. Opa. Mais um segredo pra eu contar pra vocês. Se o carro não cair na reserva, num lugar onde não tem posto, não é Juliano. Ai, Jesus. Não é Juliano. E o problema que eu converso com as meninas é que a maioria reclama que os maridos todos são assim, gente. É, mas nós já ficou na estrada, o carro já acabou a gasolina, Jesus já multiplicou. Nós já vivemos um milagre sobrenatural, porque o carro sempre fica na reserva. Eu não sei. É preguiça de abastecer? Não, mas daqui falta 49 quilômetros. E aqui tá falando que roda 63. Aí vai na reserva e aí seja o que Deus quiser. Uai, é, uai. E a fome batendo, o estômago embrulhando, a curva que não para mais, ainda tem mais essa agora da gasolina. Ei, senhor Juliano. Parabéns. Obrigado. Paramos num lugar aqui, né Juliano? Não conversa não. A gente parou aqui num restaurante pra poder almoçar, pensando como que a gente vai fazer pra chegar por conta da gasolina. Não tem posto aqui na estrada. Vamos ver o que a gente arruma. Vamos falar já? Pode. Eu tô muito envergonhado, muito mesmo. Tô falando baixo. Porque dessa vez o Tainado tem razão só disso. Só dessa? Tô rindo sem graça. O carro já passou do ponteiro da reserva, já desceu, já não tá marcando nem quantos quilômetros falta pra chegar, mas o posto falta 13 quilômetros. Eu arrisco ou largo disso? Isso aí. Gente, falar que foi pra vocês. Tô falando sério, não tô brincando não. Já passei perrengue, aperto assim, já várias vezes. Mas igual essa vez eu nunca passei. O posto tá 13 quilômetros daqui, como o rapaz falou. E a gasolina, nossa, não sei como mesmo. Só milagre mesmo, falando sério. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Olha a fé, hein? Somente Deus. Ai, meu Deus do céu. Vai contar a Btmui lá no culto. Olha lá, hein? Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Somente Deus. Só Deus pode fazer milagres. Olha eles, todos armados, aplumados. Aplumados? Existe essa palavra? Aplumado é pruma. Gente, a caminho do culto agora, já. Agora são 6h10. O culto começa às 6h30, então nós saímos do hotel. Estamos indo pro culto agora, já descansados, carro abastecido. E vai ser uma vez, senhoras e senhores. Aplumado é pronta. Amém. Gente, agora é uma hora da manhã, quase uma hora, dez pra uma da manhã, a gente chegou no hotel, cansado, mas vocês viram aí que culto extraordinário. Havia muitos anos que o Reza Tainá não sentimos tanto a presença de Deus igual a gente sentiu dessa vez. Foi realmente impactante, Deus falou com a gente, a gente estava esperando realmente umas respostas de Deus e Deus realmente trouxe a gente aqui pra falar. Lembrando que quem pagou, quem custeou a nossa vida aqui foi o irmão da igreja, que nem é pastor da igreja, nem nada. Por que Deus faz isso? Porque realmente quando Ele tem um plano, Ele usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser pra nos abençoar. Vocês viram aí, a gente vai estar sempre postando aqui pra vocês. Ó, como esse canal é novo, você que não se inscreveu ainda, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Fique por dentro de tudo que tá colocando aqui nesse canal, que vai ser benço pra mim e pra você também. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Amém.